Oi nenê, tudo bom? Gente, hoje eu estou aqui toda feinha, não reparem, tá? Eu vou me dar um jeitinho que eu vou sair que hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu preciso passar lá onde eu comprei o meu azulejo do banheiro pra comprar, né? Pra terminar. Eu vou também imprimir as imagens aqui dos quadrinhos e dos quadrinhos da cozinha também e aí conforme eu for fazendo as coisas eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então já deixa o meu like aí, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar se inscreve no canal se você ainda não for inscrita e não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Gente, aquele dia que eu falei pra vocês que a minha pele não é nada bonita, olha isso aqui, ó e tá num dia bom até, hein? Não tá tão ruim não, tô com umas espinhas bem inflamadas mas é assim mesmo, né? Vou me dar um jeito aqui rapidinho e já volto pra falar com vocês O lugar onde eu comprei os meus pisos e azulejos lá de casa fica aqui no Campo Belo, ó aqui é a rua da Feira do Rolo, lá na frente aí é aqui, é o cemitério dos pisos aqui é muito barato aí eu vou ver se ainda tem igual o meu azulejo do banheiro gente, achei, ó é esse aqui lá do meu banheiro e tem bastante aí eu vou ver aqui quando tá e depois eu falo pra vocês, tá? na CyberDoc, aqui na Moraes Salles que eles fazem a impressão da imagem pro porta-retrato do quarto a entrada é pra ali eu vou imprimir aqui e depois eu mostro pra vocês aqui as impressões vou mostrar pra vocês peraí que eu vou precisar usar as duas mãos gente, me desculpa se vocês estiverem ouvindo música, tá? é que tem um vizinho aqui que só por Deus aí, ó, esses dois aqui é de uma composição que eu vou fazer aí são bem lindos, ó e aí junto vai vir esse daqui que é grandão do tamanho daquele ali do meio, né? e aí esse outro aqui também e esse daqui é o que vai ficar ali no meio da cama que é o Espírito Santo e esses quatro aqui são da cozinha mas aí quando eu for fazer quando chegar tudo e eu for fazer que eu ainda falto pintar os quadrinhos aí eu mostro tudo pra vocês, gente mas ficaram bem legais as impressões e eu achei diferente, ó porque mesmo em folha sulfite tem um brilho, vocês conseguem ver? não parece que é sulfite a parte que tem o desenho tem um brilho, parece que é meio meio que envernizadinho, sabe? eu achei bem legal ó, acho que nesse daqui dá pra ver melhor bem legal mesmo vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei ó, gente eu fiz duas impressões de A3 colorida que aí custou R$4,80 cada uma aí deu R$9,60 uma A3 também que é a grandona preto e branco aí deu R$1,00 e duas A4 menores coloridas que deu R$2,40 cada uma aí deu R$4,80 e aí no total deu R$15,40 vocês conseguiram entender direitinho? as grandes coloridas custam R$4,80 cada uma preto e branco R$1,00 e as duas menores coloridas custaram R$2,40 cada uma aqui tá o endereço de lá, ó se vocês quiserem fazer a impressão de imagens grandes em pequenas quantidades tem que ser em gráfica rápida gente, eu não sabia disso e aí lá na CyberDoc eles fazem e eu achei o preço bem bom, hein? e aí vocês podem fazer em outro tipo de papel também eu fiz no sofite eu até me arrependi um pouco porque os meus porta-retratos não tem aquele plastiquinho vou ter que ver o que eu vou fazer mas eu não pensei nisso na hora mas enfim foi aqui que eu imprimi ó, o que eu tô falando pra vocês tá direto no papel, ó tá vendo? não tem aquela proteção aqui na frente nem o grande, ó aí eu devia ter feito com um papel mais grosso sei lá, acho que ia ficar melhor mas enfim eu vou ver se eu encontro o plastiquinho de proteção pra comprar, né? porque se ficar assim acho que com o tempo pode ficar feio escurecer por exemplo, os da cozinha se cair aonde bater pode ser até que amasse, né? mas é assim que tá sendo por enquanto, gente ainda falta eu pintar aqui os porta-retratos mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês conforme eu for fazendo pra vocês vocês não vão acreditar eu estou aqui na Havan minha casa, né? minha segunda casa e olha isso o tapete que eu queria, gente fizeram reposição tá 150 esse daqui eu acho que é menor do que eu tinha visto no dia que eu vim aqui com a Bruna ai gente, mas eu vou levar ai meu Deus maravilhoso ai, tô emocionada então, eu fui em 3 Havans atrás desse tapete e não tinha mais aí agora eu vim aqui fazer outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também e tem meu tapete arrasei obrigada Jesus gente, como eu não sou besta já vou pegar ai, tô tão feliz gente, vai ter um vídeo de comprinha pro lar cheio de coisa linda vocês vão amar gente, e ele tá na promoção ó, você lembra quando eu vim aqui com a Bruna ele era 230 ó agora ele tá 150 ó, glória chegando aqui no cemitério dos pisos de novo na hora que eu voltei do centro e aí agora bora pegar nossos azulejinhos de não ter mais gente, ó mas tem um monte aqui tem vários, ó vocês podem vir aqui tem pisos, azulejo normalmente é 9 reais o metro ai esse daqui, ó era o que eu ia pegar que é bege mas aí a gente pegou o branco mesmo eu preciso acho que é de 13 metros e meio quadrado e aí e aí E está, gente, os azulejos, aqui tem 13, 14 metros de azulejo, e ele é assim, ó, deixa eu mostrar melhor pra vocês. É daquele que tem no meu banheiro. A gente comprou pra completar, que tem partes no banheiro que tá faltando. E aí, eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco. Ele é bem bonito, ó. E aí, aqui tá as argamassas, né, que a gente comprou também. Compramos quatro. Falta comprar o rejunte, mas eu tenho que lembrar exatamente qual foi a marca e a cor do rejunte que a gente colocou lá, pra não ficar diferente, né? Ai, gente, vai ficar lindo o meu banheiro. Eu não sou a melhor decoradora, mas eu já tenho várias ideinhas, sabe? Acho que vai ficar bem legal. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é lá, porque eu nem mostro muito o meu banheiro, aquelas plantinhas ali do meu pai. Meu pai é uma plantinha. Eu nem mostro muito pra vocês como que é o meu banheiro, porque não tem muita graça, sabe? Tá bem feinho, mas aí, vou lá explicar pra vocês como é que vai ser essa alteração. Vou mostrar pra vocês como é aqui, ó. Aqui do lado da porta é onde a gente toma banho. E aí, ó, como vocês podem ver, a gente não colocou o azulejo até em cima. Só que aí agora a gente vai colocar pra cá, que é onde fica a pia, o vaso sanitário, ó. É arredondado. Olha lá em cima. Dá pra ver melhor. Aí, o que a gente vai fazer? Daqui pra cá, mais uma fileirinha, a gente ainda vai pôr azulejo. E aí, daqui da janela pra cá, até aqui, que é onde começa o outro azulejo, a gente vai pôr também. E aí, aqui em cima do vaso, na parte arredondada, a gente vai colocar o papel de parede. Que vocês queriam saber aonde que ele vai ficar, gente? Vai ser aqui no banheiro. Ele é um papel de parede que pode colocar no banheiro. E aí, aqui vai ser o lugar dele. Vou mostrar ele agora pra vocês, porque eu sei que tem meninas novas que não viram ainda. Gente, tá aqui o papel. Inclusive, eu mostrei ele pra vocês lá na Havan, no vídeo que teve. Ele tem nove metros e meio, ó. Vinil lavável. Aí ele pode ir no banheiro. Falta comprar cola, mas aí quando a gente for aplicar, eu compro. Ele é maravilhoso, né, gente? Eu paguei nele noventa reais, mas aí agora ele tá custando setenta lá na Havan. E nove metros e meio é bom. Dá pra fazer bastante coisa. Olha como é que ele fica. Que lindo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que eu tenha conseguido explicar pra vocês como vai ser essas alterações lá no banheiro. Também teremos alteração ainda aqui no quarto, na cozinha, no banheiro, lá fora. Ou seja, na casa inteira. E eu vou mostrar todinho pra vocês, cada detalhe. Eu espero muito que vocês gostem. Eu acho que vai ficar tudo muito legal, em nome de Jesus, né? Eu tô muito feliz, gente, porque graças a Deus, aos pouquinhos, a gente tá conquistando nossas coisas, arrumando nossa casinha, deixando tudo lindo. E eu agradeço também a vocês que estão aqui comigo, que acompanham os vídeos, que deixam o like, se inscrevam no canal. É muito importante pra mim, gente. Não só pra atingir mais pessoas com o meu trabalho, mas porque vocês são minhas companhias e minhas amigas. E eu fico muito feliz com a presença de cada uma de vocês aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o meu like, de se inscrever no canal antes de ir embora, tá bom? Também me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aí embaixo pra vocês o meu e o do Islas. Um beijo. Que Deus abençoe muito vocês. Tchau. 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 Tchau.